E aí Por que ele não está bom? Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Um. 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 Bravo. Não é que não. Um. Agora é para o play. Não posso abaixar o play. Ah, só vai só por James Bond? Sim, ele não viu ainda. Ele ainda não viu James Bond. Ah, isso. Eu também não vi bem James Bond. Eu também não vi bem James Bond. Eu também não vi bem James Bond. Um. 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 Um.